Gente, chegou o tapetinho, eu já tinha comprado esse tapetinho, ele extraviou, vou deixar o link dele aí na descrição E esse vídeo aqui, pessoal, é pra mostrar pra vocês como funciona o tapetinho, se realmente ele funciona, se vale a pena vocês comprarem Vou mostrar o dia a dia com ele, usando com ele e as gatinhas Eu já comprei logo um EXG, foi um pouco mais caro, eu pensei da seguinte forma Se eu comprar um pequenininho, não vai adiantar nada, porque conforme eles forem saindo da caixa, vai espalhar areia ao redor do tapetinho Por quê? O que vai adiantar um tapetinho pequenininho? Olha aqui Tapete coletor de areia Reduz até 99% da areia pela casa, vamos ver Para todo tipo de areia e granulado, vamos ver Design, limpa fácil, vamos ver Dupla camada também, vamos verificar Vamos verificar tudo, olha aqui o tamanho que eu comprei Esse é o maior tamanho que eu achei Vamos ver se vai dar certo Espero que dê Olha, tem de tamanho M, G, GG e EXG Foi o que eu comprei Vamos fazer toda essa verificação aqui Retém a maioria dos tipos de grãos Sílicas, biodegradáveis, granulados, madeira Areias convencionais, que são as de argilas Bocal amplo para facilitar a limpeza e o retorno do excesso de areia Máxima eficiência na coleta dos resíduos acumulados ao redor da caixa de areia Cor preto, produzido no Brasil Contém uma unidade O material é de Algodão, PVC e EVA Deixa eu abrir aqui a embalagem O que você está fazendo aí, Kiki? Olha aqui onde elas estão Kiki, está fazendo o que aí, Kiki? Kiki, 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 Pirumi, o que você está fazendo? O que foi? Gente, é o vento Está ventando bastante, gente Deixa eu botar aqui o zoom Tem cheiro de borracha, gente Um cheiro de borracha Se vocês forem botar em ambiente fechado Vai ficar um cheiro de borracha, de EVA Tá? Vai ficar Se vocês quiserem comprar um grande Que não seja com material de EVA Mas se você não se incomodar com cheiro de borracha Elas estão aqui olhando o tapete Estão cheirando o tapete Estão fazendo a administração do tapete Olha, pessoal Vem com essa abertura aqui Bem legal Olha aqui Ele tem um plástico aqui atrás Tem uma etiquetinha aqui É de EVA Ela gostou de pisar no tapete E sentou no tapete Gente, sabe o que eu acho que elas vão fazer com esse tapete? Ela vai simplesmente, ó Afiar a unha E vocês acham que eu vou repreender? Eu não E aí, dela Deixa a bichinha afiar a unha Faz parte Faz parte da Gente, ó Olha ela querendo afiar a unha, gente Olha isso Falei que ela ia afiar a unha Felícia Ai, gente, a Felícia é muito ciumenta Eu tenho que fazer terapia com ela Porque ela é muito ciumenta Olha, é igual uma pessoa Tem que fazer a análise dela o tempo inteiro Não posso deixar ela se fazer de vítima, né? Enfim, vamos lá Vamos botar aí aqui Eu posso botar aí, Kiki? A bandejinha aqui Olha Eu vou fazer isso, olha O que eu pensei quando eu comprei um tapete grande Eu pensei exatamente nisso aqui, ó Tá? Por quê? O gato Ele não sai só pela frente Tem muitos desenhos aí Vendendo esses tapetes Que mostram o gatinho saindo pela frente Assim Geralmente tá assim, né? Nos desenhos que a gente vê Vendendo esses tapetinhos O gatinho saindo por aqui Só que o gatinho não sai só por aqui Ele sai por aqui Ele sai por aqui Se tiver um espaço ali atrás Ele vai sair por ali por trás Então Eu vou deixar assim Geralmente eles saem mais pela frente mesmo Então eu deixei essa Essa medida aqui Pra dar certo E aí conforme for Eu vou vendo se Se vai cair mais pra lá Ou mais pra cá Ou mais pra cá A gente vai vendo E eu vou mostrando pra vocês aí no vídeo Tô fazendo com o meu carinho pra vocês E vou deixar o link desse tapetinho Na descrição desse vídeo Tá bom? E gente Como tudo que chega É novidade pra eles E eles são donos De tudo que chega Na casa da gente Como elas estão usando pouco Essa areia aqui Eu vou colocar E essa outra bacia aqui Pra ver se vai cair mais areias Por quê? Tá caindo pouca areia Porque elas estão usando pouco aqui Eu vou deixar assim Pra ver o que vai acontecer Pra ver se vai cair mais areia E eu mostro pra vocês Deixar assim É geladeira É caixa de sapato É saco plástico Com produtos Tudo pertence a eles Gente E quem vai dizer que não? Eu vou deixar ali Mas eu tenho que tomar cuidado Porque esses sacos São perigosos Eles podem enfiar a cabeça ali dentro E não conseguir mais sair Né Kiki? Bebê? Bebezinho? Oi gente Bom dia Olha aqui Tem bastante areia esparramada já Olha isso gente E elas espalharam aqui também Olha tem um pouquinho aqui Aqui Ai Quer pegar minha mão? Quer pegar minha mão safadinha? Ai 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 Você tá olhando a bagunça Que você fez Tá? Hum Quem fez essa sujeira aqui? Quem fez essa cocôjada aqui? Hum Hum Tá tão bonita Hum Hum Ó a boca Ela tá agitadíssima Tá brincando pro caramba São sete horas da manhã É a hora do rush E tem areia aqui também E tem areia aqui também E bastou Que bebe não Ela quer brincar gente Bebe deixa eu mostrar bebe Aqui Ai O legal que eu sei que ela tá brincando Porque a unha dela não tá de fora Aí a gente sabe que é brincadeira Se a unha tivesse de fora Era Assim Ela não tava querendo brincar Mas ela tá tocando em mim com a patinha Gente eu vou mostrar pra vocês Impressionante Gente o tapetinho é muito bom Realmente Olha isso Olha quanta areia Que essas meninas Jogaram Olha isso Ajuda bastante E ainda espalharam aqui Como elas fizeram essa bagunça Eu não sei Gente Mas O tapetinho ajudou Tô colocando aqui dentro do tapete Olha Vou jogar fora Não vou repor isso dentro da Da caixa de areia novamente Eu vou jogar isso aqui no lixo Tá Tem mais ou menos 15 dias Que a gente tá usando esse tapetinho Olha ela aí A bagunceira A bagunceira Cadê a pequita bagunceira E só patinha Não sinto nem unha Mas ela não quer deixar eu mostrar pra vocês Aqui Aqui não tem areia Aqui tem areia Aqui Eu não posso mostrar A areia Ai Depois a gente volta Gente Quando ela deixar Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do tapete Fique com a gente aqui no canal Se inscreva Deixe seu like Tá bom E eu vou deixar o link Do tapetinho aí Na descrição Pra vocês Caso vocês queiram Adquirir com a gente Tá bom Um beijo Até breve Tchau Tchau Tchau